Olá a todos! Hoje aqui no Tava e Você vamos ter o restante do vídeo, o que eu trouxe de brinde do evento das exposições de caminhões. Vou mostrar o que eu trouxe para vocês da feira de caminhões. Eu trouxe, não muito, essa bolsa, uma bolsa de feira, um chapéuzinho, três óculos para tomar sol, duas canetas, essa bolsinha do monitor, essa outra bolsinha também aqui, drive comfort, aqui estão as nossas três entradas, esse aqui foi meu marido, a Anha foi comigo e eu. São os três ingressos, você não precisa de pagar. E aqui trouxe esse livro, essa revista, é uma propaganda de um carro elétrico que não precisa de carteira para dirigir. Eu experimentei lá um, gostei, ele não precisa de, esse precisa de carteira para dirigir, mas aquele vermelho e esse azul aqui também não precisa de carteira para dirigir. Gostei muito, estou pensando sério num carrinho que não precisa de carteira para dirigir, que aqui não frio. Ok, então essas foram as coisas que eu trouxe. Não muito, o que eu mais gostei é desse aqui, que ele é um pouquinho ideal para colocar as coisinhas do meu hobby. Não foi muita coisa, mas foi essa. Ok, essas foram as coisas. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Esse caminhãozinho é um sistema que você pode instalar no seu caminhão e lá do escritório da cidade que está o programa, as pessoas de lá para o caminhão no lugar que você quer parar sem você usar a mão. Quem comanda é esse rapaz que está aí atrás do computador. É um caminhão, um programa que você pode instalar no seu caminhão. A pessoa está lá em São Paulo, o seu caminhão está na Bahia e a pessoa de lá faz o trabalho que você poderia fazer através do computador. Chique, hein? E como sempre, comes e bebes de graça. Você come e bebe à vontade. E sempre eu gosto desses eventos. Aí está o Michelin. E obrigada a todos e até o próximo. Tchau.